Olá, hoje nós vamos fazer um acabamento tubular, somente o tubular. Eu coloquei aqui uma quantia de pontos fictícia. Coloco o fio, introduzo entre meio a frontura e a máquina, porque o tubular é feito na frontura, com a frontura. Coloco uma regulagem, eu estou trabalhando com dois fios 230, coloco uma regulagem 2, tanto na máquina, quanto na frontura. Zero marcador de carreiras, passo o carro para a direita, aumento a regulagem para 5. Coloco o pente, bem centralizado, porque ele vai precisar de peso. Se estiver mal centralizado, uma parte fica mais alta que a outra. Isso não é muito bom, porque o trabalho começa a acumular carreiras de um lado. Eu vou usar três pesos, distribuídos um no reio e os outros dois na lateral. No carro da máquina, aperto o primeiro parte, no carro da frontura, ergo o PR. Regulagem 5, 5. Seguro esse fiozinho do início aqui, para ele não fazer um acabamento ruim agora nas primeiras carreiras. Teço o carro. Levo o carro para a direita, tecendo uma carreira. Esquerda, outra carreira. Assim, eu vou fazer 12 vezes. Não 12 carreiras, 12 vezes. Como eu comecei a contar, a primeira carreira não conta, porque ela pegou todos eles. Eu levo o carro para a esquerda. Aí, eu tenho a mesma quantia de carreiras na máquina e a mesma quantia de carreiras na frontura. Agora, eu tiro, dando uma sobra de fios para costura, como esse é fictício. A esquerda, eu introduzo também o fio de barra limpa, ou fio de outra cor. Eu já deixei ele preparado na antena, mas poderia ser colocado no chão também. Tiro, com barra limpa, umas 10 a 12 carreiras também. A minha barra limpa é da mesma espessura do fio que eu estava trabalhando, então, eu não precisei aumentar a regulagem. Desligo o parte, desligo o PR, tiro os pesos e seguro o trabalho no pente. Quando eu faço a carreira, às vezes, algumas agulhas ficam ainda os fios presos, então, eu tenho que tomar cuidado. Ou eu abro a máquina da frontura e vejo se nenhum fio engatou. Felizmente, nenhum. Tiro o arame. Esse é só o acabamento em tubular. É uma quantia razoável, podia fazer 14 carreiras ou 16 carreiras, a quantia que você quiser. Não muito largo, porque dependendo do que você vai acabar com ele, ele não tem a flexibilidade, por exemplo, quina. Ele não tem muita flexibilidade se você faz uma quantia muito grande. Por que que eu demonstrei isso? Porque, uma época, eu tive uma febre. Quando um faz, o outro acha bonitinho e acaba virando uma febre. Uma febre de coletes. Eu desenhei, mais ou menos, um colete aqui. Não considerem esse lado de cá. Coletes com bico em jacar. Todo ele em jacar. Frente e costas em jacar. Muitas cores. Cada desenhinho miudinho trocava a cor. É um trabalho difícil para você fazer bicos e jacar e decote e cava e tudo mais. Então, eu acabei optando por fazer um acabamento diferente do que costuma se fazer. Eu mostrei um colete em que eu colocava os pontos na máquina, fazendo o acabamento de cava. De frente também. Mas esse bico aqui embaixo era difícil, custoso, demorado. E nem sempre um trabalho desses pesa muito, porque eu tenho várias maneiras de cobrar. Uma delas é o peso. Quando eu forneço a lã, eu peso para fazer uma conta de quanto eu vou cobrar. Se o trabalho foi leve, como era o caso, ele custaria pouco. Mas o trabalho que eu levei para fazer ele, para concluir, era muito. Então, às vezes a cliente diz, não, muito caro. E fica aquela coisa. Então, eu optei por fazer um acabamento assim, em tubular. Fiz o tecido reto, que desse a medida de largura e de comprimento, desde a pontinha do bico até o final do ombro. Fiz um tecido reto, todo em jacar, como ela queria. Foi passado o tecido que foi feito, foi colocado o molde, nas medidas, bem certinho, em cima, e foi recortado. Como ele estava passado, ele ficou retinho. Ele não fica como um tecido, uma blusa que você acaba de tirar da máquina, enrolando. Ele ficou retinho. Uma outra coisa que a gente faz quando passa, e eu não gosto muito de passar. Minha mãe é experta em passar tecidos de lã. Uma coisa que ela faz bastante é colocar num vidrinho de spray, daqueles que você usa para limpeza. Mas esse é próprio para esse tipo de trabalho. Ela coloca uma colher de cola branca, cola escolar, dessas brancas, não precisa ser a mais cara, pode ser qualquer marca. E acrescenta 100 ml de água. Para uma colher, 100 ml de água. Coloca nesse frasquinho. Sacode ele bem, que dilua a cola. Fecha o spray e borrifa, quando você já está com a peça e o ferro, ferro a vapor, ou o ferro normal também. Você borrifa um pouco, dá aquela cola com água e passa novamente. Mas não direto, passa com um papel, para ela não colar no ferro, né? Aí, esse tecido que você fez e que vai precisar recortar, pondo um molde por cima, ele fica mais firme, mais durinho. Depois que a peça for manuseada, muito manuseada e lavada, essa cola que foi usada, ela se esvai, ela desaparece, não vai ter vestígio. A peça vai ser entregue perfeita para a cliente. Então, depois que ela passou para mim a peça e foi recortada, eu coloquei o acabamento desse tipo tubular. Então, eu consegui fazer o biquinho do colete aqui embaixo. Consegui fazer essa cava gigantesca que vinha quase na cintura, porque era um colete fashion, né? As costas desse colete também era diferente, não era um início reto, era um início curvado. Para você fazer jacar ou qualquer outro trabalho, alto relevo ou suspenso, com essa curva, é um pouquinho mais demorado. Então, também, eu teci o pano reto e depois, de passado, eu recortei, fazendo essa curva. E ficou um colete muito bom. A cliente fez propaganda, os outros viram e aquilo virou uma febre. Eu não faço todos da mesma cor, todos da mesma... As cores mudando, às vezes muda o botão, às vezes muda o tamanho da cava, para não ficar, assim, uma banda, né? Todo mundo igual. Ainda mais porque a cliente, ela volta sempre, se ela é bem tratada. E não, de repente, um desrespeito de fazer uma cópia idêntica à dela, ela vai num lugar, encontra outro igualzinho. Fica chato, né? E eu não quero isso para mim. Também não quero para os outros. Então, esse tipo de acabamento tubular que nós fizemos, ele comportou todo o acabamento do colete. Aí, me pergunto, mas não é demorado de costurar? Porque não é qualquer um. No começo, quando você fez a primeira peça, ele é demorado. Se você desiste já no primeiro ponto, você nunca vai conseguir fazer nada. Então, começa num dia que esteja calmo, que não tenha muita gente ao teu redor. Começa, pratica. Depois que você já tem uma prática grande, como tem muitas... Como eu disse, eu tinha três costureiras que faziam acabamento para mim. Elas tinham uma rapidez que, olha, é de invejar. Eu não tenho essa praticidade porque, para mim, a remalhadeira é melhor. Eu tenho prática na remalhadeira. E esse acabamento não foi feito na remalhadeira. Foi feito tudo manualmente. Por essas que trabalhavam comigo. E eu desejo que muitas experiências que são benéficas para todos sejam compartilhadas. Essa é uma que eu gostaria de compartilhar. É uma experiência boa que eu gostaria que fosse levada adiante. Certo? Bom trabalho. Bom trabalho. Obrigado.